Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que foi feito aqui no meu salão. Nesse cabelinho em questão a gente vai fazer um retoque de raiz e pra fazer esse retoque a gente vai usar o de sempre. Gente, essa cliente faz o cabelo comigo há muitos anos e ela sempre usa a Botânica da Jafa. Pra quem ainda não conhece, a Botânica é uma progressiva de passo único que eu uso aqui no meu salão, acho que já deve ter em torno de uns 5 anos e eu acho que da Jafa hoje em dia eu só uso a progressiva mesmo e o Botox, se eu não me engano é isso mesmo. Eu uso somente esses dois produtos da marca e essa cliente há muitos anos ela faz, acho que desde que eu comecei a trabalhar com o cabelo dela que a gente faz essa progressiva e hoje ela vem fazer o retoque de raiz, então a gente não vai fazer diferente, né? Se a cliente gosta do produto, a gente segue fazendo o mesmo produto, tá? Nesse caso é um retoque de raiz, como eu disse pra vocês e como eu falei, gente, eu acho que da Botânica da Jafa eu só tenho a progressiva e o Botox, eu não tenho o shampoo da linha. Então lá no lavatório a gente fez a preparação com outro shampoo aqui que a gente tinha no salão. Não precisa usar o shampoo de limpeza profunda, como eu já falei, né? No caso dela, ela é uma progressiva de passo único, você pode usar um shampoo normalmente de tratamento, então como foi a Gabriela que lavou, eu não vou saber dizer pra vocês qual foi o shampoo que ela usou, mas você pode usar qualquer shampoo que você tem aí pra fazer a limpeza dos fios, tá? Depois do cabelo limpinho, a umidade que eu tiro aqui no salão sempre é na toalha, eu não seco com o jato do secador. Eu fazia isso, hoje em dia eu não faço mais, então eu venho deixando, deixo ele úmido mesmo, tiro só água na toalha e venho fazendo a aplicação do produto. Observem que é raiz, né? Só a raizinha tá precisando, então a gente deposita, não tem problema que você distribua pra todo o cabelo, mas depositar eu deposito somente na raiz, então não tem problema que você distribua pras pontas, porque isso vai tirar só aquele frizz, aquela, aquela, de tanto que a cliente lava o cabelo fica cheio de frizz, então você deposita na raiz, que é onde precisa ser retocado, mas pode distribuir pra todo o cabelo, tá bom? Depois dessa aplicação, o tempo de pausa que eu sempre indico aqui é de 40 minutinhos, mas se você acha que é pouco, pode deixar até uma hora agindo, tá? Fica a seu critério. Eu costumo deixar 40, é o suficiente. Depois desse tempo de pausa, a gente volta pro lavatório e tira todo o produto, não deixa resíduo de jeito nenhum, até porque todas essas progressivas que eu trabalho aqui no meu salão, elas pedem que enxague, né? Posso ser que dê pra fazer deixando resíduo com alguma marca que eu trabalho aqui, mas não são todas, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. A jafa tem consistência, é uma consistência bem grossa, então deixar resíduo dela provavelmente não vai ser muito bom, vai dar bastante fumaça e o resultado pode não ser muito agradável, então eu indico que você não deixe resíduo, tá bom? Depois de você fazer o enxague, você não precisa fazer tratamento, pelo menos eu não faço, tá? Porque agora a gente tá fazendo um procedimento químico e o tratamento, ele não vai ter tanta função agora. Eu sempre deixo pra fazer depois do procedimento ou antes, bastante, alguns dias antes, mas nesse dia em questão aqui, eu não molhei o cabelo dela, às vezes eu molho, às vezes eu não molho, sempre vejo de acordo com o dia, né? Se tá corrido e a gente terminou esse cabelo dela já à noite, né? Gabriela tava fazendo essa parte de acabamento, eu vim pra fazer só a chapinha e aí, ó, depois de fazer o enxague, aí ela vem escovando, mexe a mexa do cabelo, eu acho muito importante esse passo que muitas pessoas não dão valor, não fazem, muitas não escovam e não tem problema nenhum, mas eu acho importante porque facilita na hora de fazer o acabamento, facilita na hora de fazer a chapinha, então eu escolho fazer a escova mesmo, deixar o cabelo bem escovadinho pra depois vir fazendo o acabamento com a chapinha, tá bom? Nesse ponto aqui, nas partes que já estão alisadas, eu indico que faça a aplicação de um protetor térmico nessas partes. Aqui eu acho que eu tenho um protetor térmico da Jafa, então ele é bem liquidozinho, ajuda bastante a distribuir, então eu acredito que Gabriela deve ter usado que a gente usa mesmo, nas partes que já estão alisadas, a parte que a gente vai transformar, eu não aplico não, tá? É só nas partes de baixo mesmo, até porque a raiz dela tá curtinha, né? Cês tão vendo que a raiz não tá muito comprida, é pouco da raiz que precisa ser retocado, então ela vem aplicando ou ela vem passando o secador bem lá na raiz e quando desce pra comprimento e pontas é só secar mesmo, porque eles já estão lisos. Depois de fazer todo esse passo, aí vem a parte da chapinha. Nessa hora, gente, que vocês estão vendo aí, né? Eu tô usando... Ô, Gabriela tá usando o secador Lise Supreme, que é o mais quente, tá? A potência dele é bem boa, é um secador leve, eu gosto bastante de usar ele por conta disso, ele é leve, não é um secador pesado e a potência dele é bem boa, então ele já deixa o cabelo bem lisinho, bem lisinho mesmo. E pra fazer a ativação do alisamento, eu também vou usar mais um equipamento Supreme, que é a chapinha. Essa chapinha, eu acho que eu tenho em torno de umas quatro aqui no salão, um bocado sem funcionar, que não tá prestando, que você já sabe minha história, né? Mas essa daí que eu tô usando, ela ainda tá funcionando. O que é a vantagem de ter ela quando tá prestando? É que a gente não precisa passar muito, ó. Eu pego a mecha ali, ó, e só raiz, como eu tô retocando só raiz, e num instante eu termino esse cabelo, porque ela é bem mais quente, a temperatura dela é bem boa, e ela por ser mais grossa, eu consigo pegar uma mecha mais grossa também, automaticamente eu termino mais rápido. Então eu venho fazendo isso por todo o cabelo, ó. Eu foquei aí na hora de filmar somente na raiz, que é só o que preciso que vocês vejam, né, como é que eu retoco. E eu prancho desse jeitinho que vocês tão vendo, capricho bem só na parte de cima, as mechas não são fininhas, gente, e ele alisa, viu? Não se preocupa, alisa perfeitamente. Vocês viram quando ela chegou que o antes tava só precisando retocar mesmo. Então eu venho pranchando aí só raiz, ó, deixando ela bem alinhadinha, porque é assim que você precisa fazer. Depois desse passo de chapear, né, todo o cabelo, eu não precisei molhar o cabelo dela, porque como eu já disse pra vocês, né, já tava tarde, e aí eu só terminei de pranchar e liberei ela, porque ela já tem o costume de fazer esse alisamento, ela já sabe como é que fica, né? E se vocês derem uma olhadinha nos vídeos antigos aqui do canal, vocês vão ver realmente o resultado do cabelo dela feito com a botânica, tá bom? Então esse foi o resultado final, espero muito que vocês tenham gostado, contato caso vocês queiram conhecer o produto, tá na descrição do vídeo, tá? Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau!